A Lagoa do Apanha-Peixe em Caraúbas está muito próxima de transbordar. As chuvas fortalecem o reservatório e fizeram o nível subir. A Lagoa do Apanha-Peixe é um dos principais reservatórios do município de Caraúbas. A água é fonte de alimento para pescadores e beneficia agricultores de comunidades rurais de pelo menos três cidades, além de Caraúbas, Apudi e Felipe Guerra. As boas chuvas de 2023 fizeram com que o nível do reservatório ficasse quase no limite. Aqui na zona rural de Caraúbas, o foco é a Lagoa do Apanha-Peixe. Como você pode ver pelo nível, está muito próximo da sangria, que é aqui nesse ponto em que eu estou. Vale destacar que esse é um importante reservatório aqui para a região, não somente para a questão da água, para as plantações, mas também com a questão dos peixes. Muitos pescadores dependem dessa lagoa para tirar o seu sustento. A sangria do reservatório é um sinal que mostra um bom inverno para a região. A comemoração por parte de quem depende da lagoa é nítida em todos os pontos. Muitos pescadores. Muitos pescadores. Muitos pescadores. Muitos pescadores.